Veja a TV aqui hoje no Casa Nova Grill, em Newark, New Jersey, numa noite muito especial, uma noite de cultura. E a gente conversa aqui agora com o Sr. Augusto Amador, o nosso Councilman, aqui em Newark, New Jersey, que está mostrando aqui hoje o lado artístico dele. Sr. Augusto, boa noite, tudo bem? Boa noite, e foi uma noite especial. Foi uma noite em que conseguimos reunir gente da cultura portuguesa e gente da cultura brasileira para uma noite fantástica, que serviu essencialmente para apoiar uma organização que está fazendo um trabalho excepcional na nossa comunidade, como o Mantena. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Como que o Sr. reuniu esses poemas? O livro é mais uma compilação de muitas ansiedades, de feridas do coração, de saudades, de solidão e de outros sentimentos que o imigrante sente quando sai do seu país e vem para um país estranho, como a América foi e é para todo o imigrante. Sr. Augusto, quanto tempo foi elaborando essas poesias? Foi ao longo desta dia toda que eu tenho na América. Desde 1966 que eu comecei a escrever, já tinha o gosto de escrever quando estava em Portugal, no liceu, no colégio, e trouxe esse gosto comigo. Depois juntou-se toda esta ansiedade, toda esta solidão, toda esta forma de viver do imigrante, de sentir a terra distante, e isso tudo conjugou-se para que num dia isso juntasse tudo. E depois dos conselhos que me foram dados por outras pessoas que já escreveram também, que são meus amigos, decidi-me a publicar o livro. Tive o prazer de encontrar o Fernando Silva, que foi meu colega de liceu, não na mesma altura, mas com uma felicidade enorme, conseguimos juntar não só as coisas que eu escrevi, às coisas que ele pintou. Ele teve, como toda a gente conhece, o Fernando é um artista muito especial. E então juntamos as duas coisas. Saiu este livro. Sr. Augusto, só para encerrar aqui, como que foi a ideia de colocar esses poemas? O senhor acha que, na sua opinião, o poema está mais ligado a um sentimento de saudade, ou tem algum momento feliz também aqui reunido nessas poesias? Não, a maior parte reflete o estado da alma que nós temos quando somos imigrantes e vivemos numa terra estranha. E esse estado da alma nunca me abandonou, desde a altura em que saí de Portugal, em 1966, e vim para uma terra onde os meus irmãos já tinham vindo e onde o meu pai também veio, para onde veio, em 1926. Esse estado da alma, como eu disse, nunca me abandonou. E como eu tenho o hábito de dizer, nós estamos aqui, estamos lá, e não somos nem daqui, nem de lá. E continuo a viver dessa forma, apesar de ter os meus raízes muito fortes cá, mas nunca abandonei o facto de que eu tenho um grande amor pela terra onde nasci. E por isso, isso acompanha-me sempre. O que eu escrevi foram reações do próprio estado da alma, do estado do coração, trouxe ao de cima e trouxe cá para fora feridas do coração, formas de estar que nunca abandonei, e isso reflete-se no livro. E tive a felicidade, como eu disse há pouco, de ter encontrado o Fernando Silva, que se sente exatamente da mesma forma. Portanto, o recanto da viagem é, mais do que nada, é um reflexo dessa mesma viagem que começou em 1966 e ainda não acabou. Com certeza. Sr. Augusto, muito obrigada pela participação aqui no VGTV e parabéns pelo lindo trabalho, pela união aqui do senhor com o Fernando Silva, nesse livro tão bonito. Obrigado eu e obrigado a VGTV, porque eu hoje tive o grande prazer de ter junto de mim pessoas de culturas talvez um pouco diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Eu costumo dizer que aquilo que nos junta é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E a língua é essencial, é a base de toda a cultura de um povo. E o Portugal e o Brasil estão no nosso coração, apesar de estarmos a viver num país estranho. Obrigado. Obrigado.